Em Presidente Prudente, o Centro Cultural Matarazzo tem programação especial para a criançada nas férias e as inscrições seguem até amanhã. Jorge William está por lá e ao vivo tem as informações para a gente. Jorge, boa tarde para você. Me conta uma coisa, as atrações são pagas ou é tudo de graça? Tudo de graça, viu, Casagrande? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. E essa programação de graça vai do dia 10 ao dia 20 de julho e é voltada para crianças de 5 a 12 anos. Acontece aqui na Biblioteca Municipal, que fica no Centro Cultural Matarazzo. Agora está vazio, o pessoal foi almoçar, foi para casa fazer uma refeição, mas daqui a pouquinho já tem gente aqui de novo para poder participar das atividades desenvolvidas aqui. E eu vou conversar então com o Tiago para falar um pouquinho das inscrições. Tiago, as inscrições se encerram amanhã, né? Sexta-feira, qual é o horário para participar, para fazer a inscrição? Isso, se encerra amanhã, o horário das 8h30 até as 17h. É só se dirigir aqui no Centro Cultural Matarazzo, que fica na rua Quintino Bocaiuva, 749, Vila Marcondes, Biblioteca Infantil. O que a criançada vai poder participar? O que vai ter de programação? Olha, a gente sabe que nas férias as crianças acumulam muita energia. A gente tem contação de história, a gente tem cinema, a gente tem oficinas e muita brincadeira. A gente encana, caça-tesouro, pega-pega, a gente quer fazer com que essas crianças se movimentem bastante. Então é só trazer elas para cá que a gente vai brincar muito com elas. Legal, vou pedir para o nosso cinegrafista Gilberto mostrar ali atrás as meninas já ensaiando com os bonecos ali para poder fazer bonito com a criançada a partir de semana que vem, a partir de terça-feira, né? Já que segunda é feriado, então começa no dia 10, vai até o dia 20 de julho, viu, Casa Grande? Lembrando mais uma vez que é de graça, as inscrições vão até amanhã. A gente tem que fazer a inscrição aqui na Biblioteca Municipal e como o Tiago falou, né? O objetivo aí é aproveitar esse tempo livre que a criançada tem em casa para poder gastar essa energia, né? Poder aproveitar e aprender um pouco também, né? Biblioteca a gente sempre aprende um pouquinho. Casa Grande. Com certeza, Jorge. Obrigado aí pelas informações ao vivo de Prudente.